Na Bahia, o Botafogo mostrou mais uma vez por que é o pior time do campeonato. E Carlos Alberto Torres completou três jogos no comando da equipe com 100% de derrotas. O Botafogo ainda não sabe aonde é o fundo do poço. De nada adiantou o time carioca visitar a igreja do Bonfim antes de pegar o Vitória. Quando a bola rolou, todos os santos ficaram do lado do time baiano. O primeiro tempo foi digno do lanterna do campeonato, com um futebolzinho de terceira e poucos lances de emoção. No segundo, a galera empurrou e o Vitória acordou. Logo aos oito minutos, Fernando cobrou falta, Fuka fechou na frente do goleiro Wagner e a bola entrou sem bater em ninguém, 1 a 0. A desvantagem abalou o time de Carlos Alberto Torres, que queria vencer também para se vingar de Toninho Cerezo, o treinador do Vitória com quem quebrou o pau no Atlético Mineiro. Aos 17 minutos, Cláudio cruzou para Arthur marcar. 2 a 0 placar final, a sexta derrota do time carioca em oito partidas.